E eu quis escrever uma canção que pudesse te fazer sentir Pra mostrar que o meu coração, ele só bate por ti Estamos aqui nesse Liga de Sábado, muito alegre, muito animado e mais do que nunca, muito colorido E quem disse que brincadeira de colégio, assim, se toda brincadeira de colégio rendesse uma história Como esses meninos aqui estão rendendo, todo mundo estava por aí fazendo a cabeça dos adolescentes, viu? É mesmo? Pô, acho que toda brincadeira de colégio tem uma história, tem um começo, meio e fim, né? É que a gente acreditou num sonho desde pequenininho no colégio O colégio também apoiou bastante a gente e graças a Deus a gente está aqui Então acho que a moral da história é acreditar sempre nos sonhos, né? Que eles se realizem, porque eu concordo Mas conta aí, como foi essa história? Vocês estudavam todos juntos, é isso? Isso, a gente estuda junto desde uns 8, 9 anos, assim, que a gente se conhece A gente teve o interesse, assim, por começar a tocar com uns 11 anos E daí, pô, começar a aprender, veio um com violão, assim, no colégio Trouxe uma panerola, alguma coisa, assim, pra gente brincar, brincava em intervalo Até que a gente decidiu montar uma banda, assim, mas uma coisa só de brincadeira, só de ensaio E há uns 2 anos atrás, a gente teve, juntou de todas as ideias das bandas que a gente teve Pra montar a Restart E daí foi uma coisa mais profissional mesmo, a gente já quis encarar de cabeça Porque, pô, era a época que a gente estava se formando, terminando o colégio E tinha que apostar de verdade numa coisa, né? Ou uma faculdade, ou a carreira musical, que a gente sempre teve um sonho Então a gente foi de cabeça nisso, apostou e graças a Deus, aos nossos fãs, que também são demais Deu certo Mas, vem, que eles falam, como se eu já tivesse 30 anos de idade Já fiz faculdade, já não sei o que, já não sei o que Dá pra falar a idade de cada um aqui? Eu tenho 18 Eu tenho 19 Eu tenho quase 20 Eu vou fazer 20 semana que vem, então já tenho que falar Não sei se eu falo 19, eu tenho 19 Vou fazer 20 logo, mas é 19 e quase E eu tenho 18 também Ah, tá, eu tenho 15 anos É a mais nova que a gente, a gente achou E como é, assim, receber esse título de Os Coloridos? Ah, acho que cabe pra gente, né? Então é, porque quando a gente estava falando, a gente se vete assim, acho que desde pequenininha A gente gosta muito de cores e quando a gente se juntou pra banda, a gente foi tirar umas fotos A gente acabou adotando esse visual meio que sem querer E acho que marcou, então é natural as pessoas falarem e se referirem a gente como aos coloridos Alguma coisa, porque acho que marcou bastante, não só o som, mas também o nosso visual Que todo mundo quando vê, fala, putz, são os coloridos aí Como é a vida de vocês em casa, com a família, quando não tem gravação, não tem show? Fala aí Pô, sempre que a gente tem algum tempo livre, assim, a gente costuma ficar com a nossa família, né? Mesmo porque eles sentem muito a nossa falta e a gente sente muita falta deles com essa coeriria e tudo E a gente sempre foi muito ligado à família, assim, aos princípios familiares E eles sempre nos apoiaram tanto, assim, que é muito bonito ver sempre quando eles vão nos shows Eles estão em quase todos os shows que podem ir, tipo em São Paulo, no interior de São Paulo, como eles moram lá com a gente Então sempre que podem, eles vão e nos apoiam muito, tipo, quando a gente não tinha ninguém tocando Era só a gente, assim, tinha 11, 12 aninhos, tinham lá 8 pais, assim, ai, que bonitinho A gente nem sabia tocar direito, mas estava lá apoiando E eu sei, se talvez seja melhor, mas não, para eu ver você não ficar e dizer que podemos recomeçar Olha, quero aqui aproveitar e mandar um beijo especial para todos os fãs Todas as meninas que mandaram e-mails para o Orkut, Twitter Se liga, arroba-verses-mails.com.br Choveu de e-mails, de gatinhas querendo conhecer Restart Estou aqui, estou aqui representando todos vocês, tá? Deve ter trazido elas para cá, um beijão para todo mundo A gente foi super bem recebido aqui, já embaixo no hotel Tem alguma música aí do repertório que vocês mais gostam? Ah, que a gente, todas as músicas são como filhos para a gente Então a gente falar uma, assim, é meio difícil Mas cada um tem uma privilégio Se eu tenho... Como é que era? É aquela que todo mundo pede, né? Que se a gente canta aí um pouquinho Vai lá, canta aí E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Vocês não param de ganhar prêmio no Brasil todo? Pô, legal né, esse ano de 2010 nos rendeu acho que 10 ou 11 prêmios E foram assim, além de ser um troféu bem bonitinho, que todo mundo gosta de ver Significaram muito pra gente assim, acho que como, não só como artista, mas como pessoa também Acho que a gente amadureceu pra caramba E pra gente só de estar ali concorrendo com, pô, tanto artista que a gente é muito fã Já era ótimo, assim, pra gente o prêmio já era estar ali Então ter levado esses troféus pra casa e simbolizar lá que a gente ganhou prêmios nesse ano de 2010 Que foi tão lindo pra gente, aconteceu tanta coisa bonita Acho que não tem como marcar melhor esse ano E é graças aos nossos fãs, a gente sempre diz, pode até parecer chato ficar batendo a mesma tecla Mas parte tudo deles, né, eles votaram pra caramba Então os prêmios são deles, a gente até fala que se eles quiserem cobrar a gente De bater lá na porta de casa e falar, dá meu prêmio, passa pra cá Estão no direito deles, pode ir lá buscar Olha aí, vai chover de menina na porta de vocês É verdade Se eu não vou deixar você Se eu não vou deixar você Se eu não vou deixar você Se você que tá aí em casa, que tá com a gente, vai, assim, ó Eu Fala aí, como pra vocês é participar de um domingo à tarde, que é um programa de TV, que é o Faustão, o Domingão do Faustão Que é um programa de vários públicos Foi um sonho pra gente, assim, mesmo porque a gente sempre assistiu todos esses programas, assim, e via os artistas que a gente gostava Mesmo quando, pô, eu lembro que a gente ia no show do NX Zero, da Fresno, de vários artistas, assim E eram artistas que quando a gente viu crescendo, assim, viu tomando todo o rumo, pô, cada passo que deram na mídia Até chegar em Xuxa, Faustão, todas essas coisas, foi uma vitória muito grande pra eles Então, pra gente também foi lindo poder participar, poder divulgar nosso som também, pra tanta gente Porque, pô, são milhões de pessoas que assistem o Faustão, que assistem a Xuxa, o Fantástico Todos esses programas que a gente já esteve Então, pra gente foi muito bom e foi a realização de mais um sonho pra gente Então, tomara que seja também a primeira vez de muitas que a gente vai a esses programas, né Qual a curiosidade de saber, vem cá, tu nunca perdeu as calças, não? Pô, elas caem direto, assim, no show, tá tocando e começa a cair Mas até a galera da produção, assim, não deixou, a gente teve que subir a calça Vai, menino, levanta essa calça, levanta essa calça, eles estavam puxando, mas viram que daqui não par Os primórdios é o Thomas ia lá em casa, de repente, né Porque sempre, quando a gente era muito no começo, assim, tinha, tipo, uns 12 anos A gente nunca achava ninguém que cortasse o cabelo do jeito que a gente queria Porque a gente era muito louco e queria uns cabelos que ninguém entendia o que que era, entendeu Daí a gente chegava, o Thomas ia lá, cortava a carnavalha, né Só uns lindos de rato, mas tudo bem Olha aí, muito bem Quero também falar só a última pergunta pra galera que não gosta muito Que não curte muito o trabalho da banda Restart Acho que é melhor colocar o pé no chão e respeitar a galera que curte Que a grande maioria é a que vence, né Ah, pô, obrigado Só tem que agradecer Mas essa galera que não curte também Esperem que um dia a gente toque o coração de vocês Um dia vocês vão gostar da Restart Ou não também Mas a gente tá aqui, pô, de braços abertos e coração aberto E recebendo críticas que são muito construtivas pra gente E no que a gente puder, acho que abranger nosso público E poder, acho que, conquistar o maior número de pessoas Que gostam de outros estilos musicais Que gostam de outras paradas Começarem a gostar da Restart Pra gente é ótimo E acho que pra galera também, né Preconceito musical é uma coisa que não é nada legal E a gente, pô, já fez tantas coisas inusitadas Assim, de, pô, cantar junto com Exalta Samba De ir em show de sertanejo E de várias outras coisas, assim Que acho que pra gente quebrar preconceito, assim É uma coisa muito tranquila, muito fácil Então acho que pra galera também Vamos tirar essa coisa, assim Esse preconceito estabelecido na cabeça De falar, pô, os molequinhos tem franja Roupa colorida, não gostam disso, são emo Entendeu? Então tem muita coisa além disso Essa parada é muito mais abrangente Então, com certeza, se você for a fundo Ver, é capaz de você gostar Espero que você goste Muito bem, eu assino embaixo E o restante tem a cara do Sirigo Todo colorido Quero agradecer a presença de vocês aqui Viu, nesse sábado à tarde Muita coisa boa ainda na programação da Vezes Mares E voltem sempre E Deus abençoe o trajeto, o caminho de vocês Sempre, viu? Amém, muito obrigado pelo convite E vamos aguardar agora o próximo convite Pra gente ir lá no Beach Park Que vocês ficaram devendo isso pra gente Valeu? Beijão Um beijo E faça sempre sucesso, viu? Um beijo pra todo mundo que tá assistindo Pra você, pra toda a galera aqui de Fortaleza É, dá uma palavrinha aí pras fãs Pô, valeu todo mundo que tava na porta do hotel também lá Esperando a gente A gente veio meio na correria pra gravar, né? Mas a gente vai falar com a galera agora na saída aqui Beijão pra todo mundo Bom, um beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente A galera do Nordeste aqui Um beijo pra você Que foi muito simpática com a gente 15 aninhos Foi muito legal e a gente espera voltar logo Se liga aí, fica ligado Não sei daí que a parada é muito legal Enquanto isso, música Eu vou te esperar Vai lá, vamos cantar E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te leva comigo